Programa Tua Saúde. Oferecimento Royal Face, Escola Roda Peão, HMTEC e Elos Academia. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa de saúde. Aqui você é o nosso convidado especial. Obrigada pela sua companhia aqui comigo. E olha, hoje nós temos um assunto interessante. Vamos falar sobre relação sexual, ou melhor, falta de libido. Será que é normal? Quem vai falar isso pra gente hoje e também dar algumas dicas para reacender aquela chama na relação, aí no relacionamento, é a doutora Márcia Rebelato, que ela é sexóloga, ginecologista e obstetra. Olá doutora, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer sempre é nosso estar presente. E falando de um tema que a gente tem paixão, né? E eu acho que quando a gente fala em sexualidade, a gente muda a vida das pessoas. Porque quando você está bem nessa área, tudo flui. A vida profissional, a vida pessoal. E até de amigos e que está com Deus também. Porque quando a gente está bem, o amor flui, não é verdade? Então, o que a gente puder colaborar, sempre estamos à disposição. Então, voltando lá à pergunta, é normal ter a falta de desejo sexual ou não? É, normal nunca é, né Natália? É porque assim, a gente tem etapas da vida da gente que tudo fica mais difícil. Quando a mulher está com problema de saúde, ou alguém da família com problema de saúde. Quando ela acabou de ter neném, que está no porpério, amamentando. Então, fica um pouco mais complicado, mesmo porque ela nem tem tempo de pensar nisso, né? Ou se ela teve alguma perda na família com essa pandemia. Nós estamos tendo tantas perdas, né? Na maioria das famílias. Então, a gente tem o hábito de se cobrar muito a mulher, né? E nesse quesito, não poderia ser diferente. Como se a responsabilidade do desejo fosse só da mulher. Se ela tem um parceiro ou uma parceira, que não a trata com carinho, que não tem admiração, que não tem respeito. Como é que vai estimular o desejo? Então, o libido, principalmente quando a gente fala da libido feminina, realmente é muito mais complicada que do homem. Porque o homem, ele é visual. Se o objeto do desejo dele é um peito, é uma nádega, né? Que o Brasil tem a tara pelo bumbum feminino. Então, se ele vê uma mulher andando na rua, rebolando, aquilo ele já pensa em sexo, né? Não que ele vá querer fazer sexo com todas as mulheres, não é isso. Mas ele se estimula, né? Visualmente. A mulher, ela pode ver quem ela quiser. Não sei que beleza que tem o padrão hoje de quem quer lindo, né? Antigamente era o Edson Celular e hoje quem quer os menininhos aí, gente? Eu não sei, meninas. Mas quem vocês acham de padrão de beleza, a mulher não pensa sexualmente. Ela pode até pensar, nossa, deve ter um beijo gostoso, ou que legal, um carinho. Mas sexualmente falando, a maioria das mulheres ainda não tem esse viés sexual. Agora, claro, se a gente não pensar em sexo, nós nunca vamos ter libido. Nós nunca vamos ter desejo, né? Porque a mulher tem trabalho de casa, tem os filhos, tem que organizar esse lar. Ela chega do trabalho, ela tem que fazer tudo em casa ainda, às vezes arrumar a janta, depois arrumar a louça. Então, é muita tarefa pra gente. E a última coisa que vai pensar, principalmente depois de longos anos de relacionamento, é em sexo, meninas. Então, eu até fiz um daqueles rios lá, né? Dizendo, como é que melhora a libido? Tem que falar de sexo, né? Se você não tiver com quem conversar, vai ler sobre sexo. Tem uns livros muito bacanas, até de livros eróticos. Tem um que eu escrevi um capítulo junto com a minha amiga Cida Lopes, que é assim, sexo é solução ou problema? Porque a gente não tem o hábito. Vê um WhatsApp de um rapaz, do seu marido mesmo. Ele tem a roda de amigo deles, eles falam de sexo o tempo inteiro, manda piadinha de mulher pelada, de homem que sacaneou. Sacaneou, coisas na brincadeira, mas aquilo é visual, estimula, querendo ou não. Agora, nós que nunca falamos sobre sexo, como é que nós vamos ter vontade? Comida, a gente tem vontade de tudo, porque todo mundo fala de comida todo dia, troca receita. Agora, de sexo, você conta o que você fez na cama com o seu marido? Você conta o que ele fez com você em casa? O que te estimulou? A gente não tem o hábito. Então, a gente tem que mudar a cachola, né? Mudar o pensamento, sair daquele quadradinho de que é só a noite. Não, gente. Muitas vezes a rotina também, né? Do casal acaba estragando. E principalmente a mulher acha que não precisa de sexo. E, gente, é natural, faz parte da vida. Melhora, queima caloria, a gente emagrece. Melhora a pele, melhora cabelo. Então, muito erradamente do que a gente pensa, a gente precisa de sexo, sim. A gente libera hormônio, né? Serotonina, adrenalina, endorfina. E isso faz bem para a nossa saúde cardíaca. Então, a gente tem que pensar diferente. Senão, nós nunca vamos melhorar. Agora, claro. Se você tem uma relação sexual ruim por algum motivo, que falta lubrificação, que você tem dor à penetração, a mulher vai fugir do sexo. Então, a gente tem que melhorar o que está incomodando ela. Se ela está na perimenopausa, que começa a ter aquele ressecamento vaginal, hoje a gente tem coisa ótima de tratamento. Tem laser, tem o frasco que a gente faz no consultório. E é relativamente simples. A gente faz com anestesia local. São três sessões, uma a cada 40 dias. E assim, hoje mesmo foi uma paciente de 84 anos, gente. Ela foi fazer a última sessão dela, porque o marido dela tem 50 anos. Nossa! Mas você não dá 60 para ela. Que coisa mais linda. E disposta, né? Se cuida, né? Se cuida. Então, ela foi fazer porque ele queria ter relação pelo menos três vezes na semana. E ela estava... Bem ativa. Bem ativa. Então, estava tendo desconforto. Então, a vida não acaba com a menopausa. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, é a hora que a gente mais pode usufruir. Porque os filhos já foram para a faculdade ou casaram. É a hora que você vai estar junto com o seu parceiro. E nessa fase, justamente, é quando eles se afastam. Porque a mulher tem dor, tem desconforto, tem ardência. E isso tudo a gente pode consertar, né? Porque é para ter uma qualidade de vida sexual adequada. E isso vai ter mais intimidade, vai reaproximar os casais. E é fantástico, né, gente? Então, como a doutora falou, não é normal. Precisa procurar um especialista. Precisa procurar um especialista para entender o que está acontecendo. Exato. E se a gente não fizer reposição hormonal, a nossa libido fica muito ruim também. Hoje, a gente tem os implantes hormonais, que assim, melhora a nossa vida 100%, né? Quem não puder, tem os convencionais. A maioria das mulheres hoje podem, porque você individualiza qual hormônio ela pode pôr. Até quem teve câncer de mama pode fazer um tipo de reposição hormonal. Claro que não vai usar estrogênio, que é o precursor dos nossos cânceres, né? Mas, outros tipos de hormônio a gente pode estar usando, sim. Então, gente, olha, só sofre que tem dificuldade quem não tem informação e quem não procura ajuda. Exatamente. Porque até enquanto a gente estiver respirando, nós podemos ter uma qualidade de vida, fisiologicamente, dizemos, né, excelente. E claro que é sexual também. Doutora, muitas pessoas hoje vão no seu consultório reclamar por causa da falta de desejo sexual. Hoje em dia, é mais a moçada ou mais, pessoal, as mulheres depois da menopausa? Então, Natália, isso que me deixa triste e assustador, porque são em todas as fases. Desde as meninas de 20 e poucos anos até, claro, a menopausa de 60, 70. Porque muitos relacionamentos estão começando depois dos 60 anos, né? As pessoas estão reinventando a vida após os 60 anos, às vezes trocou de parceiro ou parceira. Então, elas querem, antigamente, hoje eu mesmo estava falando, há 30 anos, uma mulher de 50 anos era uma senhora idosa, era uma vovozinha. Hoje, com 50 anos, nós estamos começando uma nova profissão, né? Então, isso é fantástico. Agora, você tem que aliar isso à qualidade de vida. Claro, alimentação, atividade física, né, cuidando da sua pele. E, claro, repor as coisas que estão faltando hormônio é fundamental, né? Igual quando você está ficando mocinha, lembra? Que fica aquela mama turgida, dolorida. Então, quando a gente repõe hormônio, acontece isso. A nossa pele sobe, melhora a flacidez. Então, a sua imagem que você vê refletida no espelho, você vai se reencontrar novamente. Se você fica sem fazer nada, você é uma pessoa que não tem ânimo. E aquilo que a pessoa fala assim pra você, doutora, eu não tenho coragem de levantar pra ir na academia. É hormonal, gente. E a gente nem sabe que é isso. Nem, exato. Que pode ser esse problema. Porque tem o mito, você julga. Ah, é uma pessoa sem ânimo, sem... Mas não é, isso é fisiológico. Então, a gente tem que ter ajuda. Agora, se a pessoa não procurar ajuda, o que acontece? Não tem como a gente fazer nada, né? E eu sempre falo, as primeiras vezes que as pessoas vão no consultório, eu falo, olha, eu vou fazer a minha parte. Só que você tem que fazer o seu 50%. Tem que se ajudar, né? Porque quando, por exemplo, chega lá uma pessoa, o que ela reclama? Ela tá dormindo mal. Piorou a parte cognitiva, quer dizer, da memória. Ela já esquece tudo. Não lembra que fez nada. Guardou o celular na geladeira, né? Já tá nesse ponto. Liga o fogão e esquece de desligar. Esquece filho, o neto na escola, né? No carrinho do supermercado. É, tô exagerando um pouquinho pra florear, né? Pra entender. A vida fica em branco e preto, ela não tem ânimo de nada. Coisa que ela gostava antes de sair com as amigas, bater um papo. Acabou, ela quer ficar isolada. Quando você reinicia o tratamento com um mês, dois meses, ela já se sente ótima, ela acha que ela pode parar o tratamento, né? Então, aí é a hora. Não, gente. É uma fase difícil que a gente precisa de acompanhamento. E a partir da menopausa? Ah, não. Isso em qualquer idade. Tem algumas pacientes que com o uso de anticoncepcional vioral, piora muito a lubrificação vaginal. Então, nesses casos, a gente indica o DIU pra não mexer com a libido, né? Porque você põe o DIU lá dentro do útero e ele não passa no seu sistema. Entendeu? Então, não vai alterar a sua parte de lubrificação. E o próprio desejo mesmo. Você já deve ter ouvido uma amiga sua falar assim, ah, eu só tenho vontade quando eu tô ovulando. Exatamente. É hormonal. Então, a gente tem que valorizar a queixa daquela paciente. Cada pessoa é única. Não dá pra eu ter padrão de tratamento. Hoje, com os implantes, pra você ter uma ideia, a gente avalia a peso, a altura, a cintura e vê os exames, os hormônios que tá precisando. Não é aleatório que você vai na farmácia e só toma esse. Como, às vezes, chega paciente que faz muita academia, usa testosterona. Gente, aquilo lá faz hipertrofia clitoriana que não volta mais, altera a voz que não volta mais, que é definitivo. Então, a gente tem que procurar profissionais capacitados, que a gente fica ótima do zero ao cem. E alguns medicamentos, como você mencionou, os anticoncepcionais, que fazem também com que caia um pouco o libido, né? Alguns outros medicamentos, antidepressivo, também? Sim, várias medicações. Por isso que sempre a gente tem orientação médica, né? Às vezes, o paciente usa medicação pra emagrecer, antidepressivo, pra quem tem esquizofrenia, distúrbio de comportamento, distúrbio de humor. Todas essas medicações dão alteração de libido e de desejo. Agora, a gente tem que diferenciar, né, Natália? Porque a paciente diz, ah, eu não tenho vontade de nada. Mas fala, e depois, quando começa, é bom? É bom. Então, às vezes, a gente tem que diferenciar libido da falta de interesse. Sim. Que as pessoas confundem muito. Então, se quando o teu parceiro te beija, você molha a calcinha, você fica excitada, você não tem falta de libido, você tem falta de interesse ou disposição. Porque, às vezes, a pessoa trabalha tanto, tanto, tá tão esgotada fisicamente, com estafa, às vezes, emocional, que ela não quer nem saber. Ela quer só é dormir. Então, isso, meninos, não tem nada a ver com vocês. Não é porque ela deixou de te amar, de ter tesão por você. É porque ela tá estaçada. E, às vezes, as coisas resolvem simplesmente ela pedir ajuda pra ele em casa, né? Olha, nós dois trabalhamos fora, então, que tal a gente chegar, lavar louça, passar roupa, cuidar das crianças, dar comida, cozinhar. Hoje, tem homens-chefe que cozinham muito melhor que mulher, né? Então, eu dividi as tarefas pra não sobrecarregar. Exatamente. Porque eu acho que a mulher ainda se sobrecarrega muito, porque nós aprendemos lá com as nossas gerações das avós, que a mulher é bonitinha, tem que cuidar da casa, cuidar do maridinho. Gente, isso foi no século retrasado, né? Hoje, os dois podem e devem fazer o mesmo papel, né? E outra, e até homem que gosta mais de pé em casa e a mulher sai pra trabalhar. Não tem problema nenhum em como esses arranjos são feitos. Precisa ter um diálogo, né? Exato. E os acordos têm que serem refeitos. Olha, até ontem eu gostava de macarrão à bolonhesa. Hoje, eu gosto de macarrão ali. Olha, qual que é o problema? E assim é na vida sexual. Olha, antes eu gostava só de papai e mamãe. Hoje, eu gosto de experimentar outras coisas. Porque com o passar dos anos, a mulher precisa de novidades, né? Se você beijava retinho, vira a língua hoje pra beijar, né? Precisa experimentar, né? Experimentar. Vai beijar o cangote, né? Começa a beijar o dedão do pé e vai subindo. Então, isso traz proximidade, traz intimidade. Porque não é só a visão do sexo em si. Não, gente. É intimidade que eu acho que falta, né? Quebrar um pouco a rotina e o homem entender mais a mulher. Ser mais carinhoso, que eu acho que isso também falta muito, né? Então, falta a mulher explicar. Olha, eu falo assim, gente, vocês têm que ter paciência com os maridos, os parceiros. Igual a gente tem com os filhos. Eles não têm essa necessidade que a gente tem de ter atenção, de ter carinho, chameguinho. Bem, ele viu o negócio pra ele tá pronto, resolveu, acabou. A gente não. A gente é mais lenta na nossa resposta sexual. E não começa na cama. Começa quando a gente acorda o sexo, né? E a noite, se você quiser, converse com ele pra um dia da noite vocês só namorarem. Porque pra mulher é muito importante o beijo, o carinho, o chamego. Assista um filme com uma pipoca sem ter o compromisso de ter uma relação sexual. Se acontecer, ótimo, porque uma coisa vai levando à outra. E o que eu tava falando antes aqui com vocês, né? Meninas, é o seguinte. Vocês pensem em sexo, falem sobre sexo e marquem o dia de fazer. É importante. Porque nessa tribulação, você vai tirar o peso. Aí você é que hoje ele vai procurar. Eu tenho paciente que sofre de agonia de saber quando é que o marido vai procurar. A gente para com isso. Sofre de ansiedade. É. Então, quantos dias na semana tá bom pra vocês dois? Conversem sobre isso. Ó, um pra mim é muito pouco. Dois, tá bom? Tá legal. Que dia que é bom pra você? Gente. É agendar mesmo, né? Exato. E não fica chato, não. É legal porque você se prepara, você lê uma coisinha mais erótica. Manda umas piadinhas no meio do dia. Ó, eu vou te catar alguma brincadeira de vocês, né? E vai reacendendo aquela chama. Exatamente. E outra, eu falo, gente, lembra? Como é que vocês se encantaram por essas pessoas? Tanto pra ele quanto pra ela. O que fez o teu olho brilhar por aquela pessoa? Tá tudo aí aquela chama. Só precisa ver onde é que vocês perderam, né? O fio da miada. Porque às vezes é tanta bobagem que vai pra baixo do tapete, que não podem deixar lá, né? Então, ó, conversa sobre aquilo. Não é conversar todo dia com a coisa chata, mas alguma coisa, principalmente assuntos familiares, né? Que às vezes é birrinha com sogra, punhado, sei lá o quê. Então, não deixa isso interferir no relacionamento de vocês. Acerta os ponteiros, porque a vida tem outro sentido. E mesmo porque quando se tem filhos, os filhos são os primeiros a sentir os conflitos desse lar. E se não tiver paz, não tiver harmonia, isso interfere na formação das crianças, né? Que vai pagar psicólogo depois lá pro resto da vida. Então, tudo tá interligado, né? Parece uma bobagem, mas não. Faz todo sentido. Então, passa aí até uma dica pros homens, né? Pros homens, acho que conseguir conquistar as mulheres novamente, reacender aquela chama aí do relacionamento. Olha, manda... Como tem muito WhatsApp, Instagram, essas coisas, usa uma coisa diferente. Manda um bilhetinho mesmo, nem que seja pelo correio ou deixe embaixo do travesseiro. Realmente, agora já tá podendo sair de casa? Vamos se encontrar tal naquele lugar? E começa uma paquera. É muito legal isso. É uma delícia. Pra começar como vocês começaram antigamente. Pra aqueles que têm um pouquinho mais de dinheiro e podem gastar, passa lá na Bufalate, compra um chocolate lindo de... É um só, gente. E leva pra casa com um bilhetinho. Ou bem, ela vai dar pra ser de graça a semana inteira. Eu tô dizendo assim, muito brincando, mas porque é o gesto. É a pessoa falar assim... E quem não tem dinheiro, gente, pega uma florzinha na calçada... Faz um agradinho, né? Que tem o mesmo efeito. Ou entra nesse 1,99, alguma coisinha. Olha, lembrei de você. A gente gosta desses... Sim. Desses carinhos, né? É que você fez parte da vida daquela pessoa aquele dia. Porque quantas pessoas que estão junto há 30 anos e uma não sabe mais nada da outra. Então, comecem a fazer uma listinha. Uma entrevista do casal, né? Depois do jantar, fala, vamos fazer uma brincadeirinha diferente? E põe lá comida preferida, bebida, onde que gostaria de viajar, traçar uma meta pra uma viagem. Uma viagem sonhar junto. Isso faz toda a diferença. E não são sonhos grandes de construir um palácio, né? Nada disso. Uma viagem pra Ibirá. Olha que coisa deliciosa, né? Vai de domingo lá fazer uma sauna, fazer um daqueles banhos, tem tratamento. Em conjunto. Gente, é maravilhoso. E depois um fala pro outro como é que se sentiu, como é que foi. E aprender um a fazer no outro. Porque é isso que a gente quer nessa vida. Essa pandemia mostrou pra gente que a gente precisa de amor, de cuidado e de atenção. O resto, gente, é besteira. A gente não tem controle sobre nada. E o que é melhor que isso se a gente tiver paz e harmonia no nosso lar? Né? Isso não tem preço. Não tem preço. Não é verdade? Isso aí o resto acontece tudo naturalmente. Doutora, a gente tem falado muito das mulheres, né? E a falta de desejo vindo das mulheres. Mas os homens também passam por isso. A gente tem muitas pacientes que chegam pra tratar o marido, né? Ó, doutora, eu vim aqui porque ele não tem mais vontade, ele não tem mais ereção. Porque eles não vão. Às vezes, pelo fato de eu ser mulher e a cidade é pequena. Então, assim, só que não tem outro jeito. Se ele não quiser tratamento, a gente não tem como ajudá-lo. Através da parceira, no caso, a gente não consegue ajudar. Porque a terapia sexual é individual, né? E, claro, os homens também passam pela fase da andropausa, a queda hormonal. Ele fica com aquele barriga de tanquinho, né? Que a gente fala, mas é por causa da deficiência hormonal. A indisposição, a pessoa fica prostrada, jogada na TV, né? Com controle assim. E isso desanima todo mundo. Agora, pra ele entender que não é porque ele quer aquilo. É hormonal. E tem tratamento pra isso. Hoje a gente faz, né? Então, procura uma pessoa adequada pra estar tratando disso. Porque sem atividade física, sem alimentação adequada e sem hormônio, bem, morreu. A vida perde a graça. E, às vezes, coincide da pessoa ter aposentado, que o mundo acabou, fica sem rumo. E quantas pessoas, homens com 60 e poucos anos, que estão reiniciando uma nova carreira, né? Então, acho que isso é fantástico. Mas se você não tiver o amor próprio, o amor de se cuidar, não é o outro que vai fazer isso por você, né? Então, assim, todo mundo... Nós começamos a falar das mulheres. Mas é a humanidade, né? Todo mundo tem seus altos e baixos, as suas fases. É que pra mulher é muito mais pesado porque a gente tem a menstruação. Que eu falo que são as três mortes da gente, né? A menstruação, quando você casa e depois a menopausa. É uma tragédia. Não de coisa de ruim, mas tudo fica diferente. Com a gravidez, então, você perde o rumo que você não sabe o que você vai fazer. Como você disse, né? Te dão aquele pacotinho e aí? Achando que a gente é especialista naquilo. E é a primeira vez, quando eu falo a primeira vez, só que cada gravidez é uma. Cada filho vem de um jeito. Então, a gente se vai preparando no dia a dia, né? E os homens também. Eu tenho casal que a mulher foi me procurar porque agora o homem falou que não quer mais ter nada com ela. Porque ele queria um filho, agora ela não precisa nem chegar perto dele porque não tem vontade de ter relação. Nossa, sim. Então, pra você ver como que... Que triste, né? Não, bagunça a cabeça de todo mundo. Então, gente, isso demora. Tem que ter paciência. Não exigir de nenhum dos dois. Conversar. Dialogar. E não é apontar o dedo. Falar, olha, você... Não, eu tô me sentindo assim, assim. Como é que você acha que a gente dá conta de sair dessa? É no diálogo. Não é na briga. Não é na imposição. Porque o outro só muda se ele quiser. Não é por imposição nossa, né? E às vezes é um sofrimento. É um parto pra pessoa aceitar que ela precisa mudar. Pelo bem-estar dela mesma. Quantas pessoas doentes que não aceitam ajuda. Não é verdade? E assim, é com a nossa sexualidade também. E eu me solidarizo muito com os homens. Porque a mulher, se ela não tem um orgasmo, se ela não tem uma vivificação. Ela vai disfarçando, vai conversando, vai aprendendo. Mesmo que ela não vá fazer terapia. Agora o homem, ele vai falar pra... Ele... Sente frustrado, né? Ele não tem como disfarçar que ele não tem uma ereção. Tá ali, né? E aí cria aquele conflito. Porque a mulher acha que a culpa é dela. Que ele tá tendo outra. Vira um balai de gato. E não tem nada a ver. Às vezes o homem tá com um problema financeiro. Se ele tá com crise com ele mesmo, né? De não tá gostando da vida que ele tá. Ele vai ter uma disfunção erétil. E se ele não procurar ajuda, aquilo fica uma bola de neve. Cada vez vai ficando pior. E chega o ponto que ele não tem nem ereção mais. De tão grave que é. Pra você ter uma ideia. Isso é pesquisa meio científica. A pessoa começa a ter coragem de procurar depois de 5 anos de instalar do problema. Olha como é triste, né? Como eu tenho casais de 5, 10 anos casados. Que só foram procurar ajuda porque quer engravidar. Que nunca tiveram penetração. Nossa! Então, é muito mais comum do que a gente imagina. E as pessoas se acham anormais. Por quê? É como se aquilo fosse um fracasso pra ela. Ela tem vergonha de falar isso pra outra pessoa. E mesmo quando ela chega pro tratamento, ela fala, doutora, eu não sou normal. E isso já soluciono. Você consegue imaginar a dor que é isso? Porque a pessoa se sente... É como se tiver faltasse um braço, gente. É uma anormalidade pra ela. Então, a gente às vezes não mensura a dor que é uma disfunção sexual, né? Por isso que eu tenho, assim, muita paciência e sou apaixonada por isso. Porque você devolve a vida realmente pra pessoa, né? E às vezes só com um papo, uma conversa. Igual muitas chegam lá e falam, doutora, eu nunca tive orgasmo. Eu não sei o que é isso. E outras chegam, meu marido falou que eu não tenho. Aí quando você vai conversar, ela tem orgasmo. Só que não é aquilo que a amiga vizinha no salão falou pra ela. Que pula, que grita, que não sei o que. Cada um se manifesta de um jeito, né? E é assim, aquela coisa gostosinha, gente, ó. Apagou a vela, acabou. Não é uma coisa que você fica uma hora lá em extra. Como a gente vê nos filmes. É, então, isso, a pornografia veio pra detonar com a gente, né? Mostrando que é uma coisa irreal e não é nada. É uma coisa prazerosa, que você fica relaxadinha. Mas é muito rápido, é segundos, né? Então, por isso que é importante a gente valorizar o que a gente sente. Não o que o outro fala pra gente sentir, né? E é importante você que está aí assistindo, né? Se você estiver passando por um momento assim, procura ajuda, né? Se o seu marido também está passando por um período assim também, procura ajuda. Porque os homens têm mais dificuldade de lidar com esse problema do que as mulheres. Mas é importante um tratamento. Sim. Importante. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre lubrificação? Então, a gente sabe que isso também é uma das causas, né? Da mulher aí perder a vontade, né? Do sexo, porque incomoda, porque dói. Nesses casos onde a mulher falta, né? Falta a lubrificação, tem a secura vaginal. O que fazer? É, a primeira coisa você tem que saber o que está causando aquela secura vaginal. Se é hormonal, se é o anticoncepcional, se é a falta de desejo, né? Se é a menopausa. O diagnóstico adequado vai fazer toda a diferença. A partir daí é que você vai indicar o tratamento. Esse negócio de óleo de coco que você quiser usar, tem que ter muito cuidado porque você não sabe onde foi a manipulação daquilo. É igual aquelas bolinhas de sexy shopping, que aquilo não tem proteção, né? A maioria chega lá com... Eles falam leucorreia, que é o corrimento, né? Que mancha a calcinha. Então, assim, não é indicado de jeito nenhum você ficar passando qualquer coisa assim. Tem hoje as fisioterapeuta pélvica que indica. Não faz mal quando bem manipulado. Agora, não é isso o tratamento. Porque se você não está tendo lubrificação, alguma coisa não está legal. Então, o que a gente faz? Tem que tratar a causa que está desencadeando isso. E não tampar o sol com a peneira. Porque senão fica um problema recorrente e daqui a pouco vai fazer fissura. Não vai faltar só a lubrificação. Vai começar a rachar o entróito vaginal, a vulva. E aí você não vai querer nem que ponha a mão. Vai ter dor para fazer xixi. Então, não é só passar um hidratantezinho ali, não. Às vezes até pode passar, mas depois do diagnóstico feito, né? Então, tem que procurar o ginecologista para saber o que está acontecendo. Dosar os hormônios, saber que remédio você está tomando, se você teve algum problema emocional, para fazer o diagnóstico adequado. E aí, sim, te prescrever o tratamento, né? Não é aleatório. É igual tomar anticoncepcional de acordo com, ó, a filha da vizinha está tomando, eu vou dar esse para ela. Não pode, gente. É individual. E hoje, a febrásica na sociedade recomenda. A menina teve a primeira relação sexual, põe em Dio, porque você vai passar essa fase da adolescência sem a pior coisa que é a gravidez nessa idade, né? Então, não tem perigo, é indicado para as meninas. Eu estou com uma menina de 14 anos fazendo pré-natal. Ela não tem nem o broto mamário. Então, isso é grave, né? Porque ela nem desenvolveu o eixo potalipofisário dela e já está sendo mamãe, né? A família fica feliz, tudo, mas é muito complicado a estrutura óssea dessa menina, né? E principalmente emocional. Sim. Gera um monte de conflito. É uma criança girando o outro. É uma agressão emocional e física para essa menina, uma criança, né? Então, as mamães têm essa... Mamães e papais, né? Os pais, na realidade, têm responsabilidade sobre essa jovem. Começou a dar umas paqueradas. Orientar, né? Menstruou, orienta. Leva no ginecologista. E deixa de ficar sozinha para a gente conversar, né? Iniciou a vida sexual? Vamos bodir nessa moçada. Agora, o que acontece? A maioria ainda encontra o conflito. Que vai falar para a mãe que está pensando em ter relação sexual. A mãe já descabela, xinga, briga. O que você vai fazer? Afasta essa menina. E não pode. A gente tem que orientar. Ela não vai mais contar, né? Exatamente. Então, gente, nós botamos no mundo. E nós botamos no mundo, a gente tem que cuidar. Exatamente. Tem que ter paciência. E educar, dar trabalho, dar preguiça, mas é nossa responsabilidade. Nossa, sim. Das mães e dos papais, né? E você, gostou desse bate-papo aí incrível, com esse tema interessante? Doutora Marcia aí deu dicas muito legais aí para o casal. Vamos colocar em prática aí o fim de semana. Doutora, adorei nosso bate-papo. Eu gostaria que você voltasse novamente para a gente falar sobre um outro assunto também ligado à mulher, à saúde da mulher, sobre reposição hormonal na menopausa. Pode ser? Com certeza. Mas vamos falar dos dois? Do homem e da mulher? Opa! Vamos deixar esses meninos de fora, que a gente precisa ajudá-los de alguma forma, né? E nós somos a catalisadora, senão, se a gente não pegar pela mão, eles não fazem nada. Mas um prazer foi meu estar aqui também. E aproveite esse final de semana, que vai dar uma esfriadinha, gente, e faz um piquenique em casa, né? Para reacender a chama da paixão novamente. Exatamente. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Fica acompanhando aí a gente nas redes sociais e até o próximo programa. Fica acompanhando aí. Fica acompanhando aí.